Muitas pessoas devem ficar atentas ao aumento do consumo de energia elétrica, principalmente nessa época do ano, né? Isso porque as altas temperaturas são constantes e obrigam os consumidores a manter muitos aparelhos ligados durante todo o dia, especialmente o tal do ventilador, né? Aí come energia, menino! Nesta época do ano, o sol parece castigar. E quem trabalha muito são os equipamentos, como o ar-condicionado e o ventilador. E o consumo de energia aumenta. O Vinícius toma medidas para economizar neste período. Uma delas é deixar a chave do chuveiro na posição de frio. Em questão do chuveiro quente, eu não uso. Eu até tenho ligado na energia e tudo, mas eu só tomo banho no frio mesmo. Eu não coloco em momento algum no quente ou no morro, alguma coisa. E ventilador eu só ligo quando eu vou dormir, que é mais à noite. Entendeu? Porque como eu te falei, é muito difícil eu ficar em casa. Entendeu? Até mais por causa desse calor. E geladeira, ambiente, no meu pensamento. Temperatura normal. E luz ligar é só o que é necessário mesmo. Com essa medida, o valor da conta de energia vem razoável. Até mesmo pelos talons que chegam e eu olho, vem um valor razoável. Não vem um valor excessivo de gerar até hoje. Não, esse mês eu... Tem vezes que eu até falo, esse mês eu acho que eu gastei mais energia. Aí passa um tempo, esse mês aí vem razoável. Até mesmo porque a gente mesmo, eu mesmo faço o teste disso. Entendeu? No caso, eu aprendi a fazer, né? Porque a gente... Energia a gente gasta sem ver, não tem jeito. Caixinha de som eu ligo pouco. Muito difícil. Mas é isso. Sobre os equipamentos que ajudam a refrescar os ambientes, o ventilador é o mais popular, já que é o aparelho mais em conta e que pesa menos no bolso do consumidor. Nesta loja, na região central de Governador Valadares, eles trazem bons ventos às vendas. Tem o de mesa e o de teto. Com esse calor, a procura por ventiladores aumentou muito. Com a variedade de ventiladores de teto, de mesa, de coluna, a procura vem aumentando mais para os ventiladores de mesa, que também dá para colocar na parede. Pelo fato de ser mais econômico, né? Porque ar-condicionado, climatizadores em geral, a saída dele pode subir em torno de uns 30%. Muita gente procura os ventiladores de teto para colocar por ser justamente esteticamente mais bonito, né? Porque o ventilador de mesa, ele é ajustável, bonito também, só que o de teto, ele dá um algo mais para o ambiente, né? Então a pessoa procura isso também por facilidade, que só um botãozinho no controle remoto já ligou, está deitado na cama, só apertou, ligou e está funcionando. O ar-condicionado que pesa na fatura de energia, se substituído, representa mensalmente uma economia de quase 50%. As geladeiras também, cerca de 48% se trocadas por modelos mais eficientes. As lâmpadas ligadas durante o dia e sem necessidade, também aumentam o consumo. Este engenheiro de eficiência energética e sustentabilidade da CEMIG, repassa algumas dicas de economia de energia. Com relação ao ar-condicionado, que talvez seja o maior destaque de consumo nesse período, vale lembrar que o uso é sempre indicado se a ventilação natural ou ventiladores, circuladores, não fosse suficiente, né? Então, se dá preferência para esses equipamentos, é melhor, pela ótica do consumo. Mas sendo necessário, é importante utilizar com o ambiente fechado, cortinas fechadas, evitando a radiação solar, que também aquece o ambiente, e ajustar a temperatura para uma temperatura de conforto, né? Evitando um gasto excessivo do equipamento. Um outro equipamento que passa a gastar um pouco mais também são os refrigeradores, né? Então, é importante ali a gente manter os refrigeradores em local onde não bata sol, evitar abrir de forma desnecessária e verificar a condição de vedação da borracha e do equipamento. Economizar, né? Porque a energia é muito, cara!